Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos reformar a Cintia Bear, sabem, né, sábado, dia de reforma dos nossos Sims aí do jogo. E a Cintia Bear é uma Sim lindíssima, uma das mais bonitas do jogo, na minha opinião, que não precisa tanto de conteúdo personalizado, mas é claro que eu fiz a plástica, a zona, também enchi de conteúdo personalizado, por quê? Porque essas transformações é pra isso. Antes eu fazia transformações que não mudavam muito a característica dos Sims. Você acha que tinha, viu? Não tinha, essas que eu mudo até o DNA delas, enchi de viu. Então é óbvio que eu vou continuar enchendo elas de conteúdo personalizado, mudando até o DNA delas. E é isso aí, pessoal. Podem comentar o que vocês quiserem, que tá muito diferente, que não sei o que lá. Pode comentar, tô nem aí. Enfim, gente, a Cintia, ela é uma Sim que ela aparece aí com a irmã mais nova dela, a Yuki, que eu também vou reformar. E ela veio com a expansão Juntos e a galera e a Cintia, elas herdaram uma casa lá da avó dela e tal. Bem psicosas, herdaram uma casa e foram morar sozinhas. A Cintia é DJ e tal, então toda do estilo. E ela é... Nossa, eu adoro, porque ela é muito estilosa, ela é muito autêntica e tal. O que eu não consegui transpassar. Em alguns looks eu acho que eu consegui, como no primeiro e no último. De resto, gente, foi difícil. Eu tento seguir com a personalidade do Sim. Tem Sims que eu pego e mudo totalmente pra se encaixar em alguma história que eu inventei. Mas essa eu preferi manter essa história aí, que ela é DJ e tal. Mas, mas, eu sinto que eu não consegui, sabe? Eu acho que ficou legal, sim. Ficou bem legal a Cintia, ela ficou bonita. Mas, como eu falei em alguns looks, eu não consegui transpassar esse estilo dela, sabe? Que ela respira, parece que ela respira música e tal. Usa estilosa, autêntica. Eu não consegui passar isso. E tudo bem, gente. Tudo bem, não tem nada de errado. Eu vim aqui falar pra vocês, gente, eu não curti tanto algumas roupas, mas outras eu gostei. Não tem nada de errado. Isso daqui é uma diversão que eu tento me desafiar. Tá também criando Sims, tentando moldar a personalidade deles, tentando encaixar na personalidade deles. Não sei se vocês me entendem, sabe? Também é uma diversão pra mim, como pra vocês que estão assistindo, né? Eu espero que seja pra quem tá assistindo também. Ah, e vocês tão vendo que eu coloquei a Cintia aí do ladozinho? Pra vocês se lembrarem como ela era antes, mas, na verdade, eu quero que vocês achem que é pra isso. Na verdade, eu me filmei. Eu esqueci de desligar a Facecam, pessoal, e me filmei. Eu tô horrorosa. Eu falei, não, o que que eu vou fazer? Ai, pensei, pensei. Gente, era a solução mais fácil, mas eu demorei pra pensar. Vocês acreditam? Primeiro eu pensei em aproximar o vídeo. Depois eu pensei em colocar uma borda no vídeo. Eu falei, meu Deus, é só colocar uma fotinho aí da Cintia. E eu gostei da ideia e eu acho que eu vou continuar trazendo. É, assim. Esse quadro com a fotinho do Sim do lado, pra vocês se lembrarem como o Sim é. E como eu falei, gente, a Cintia é linda. O problema da Cintia é o cabelo mal modelado. Na Render, nossa, esse cabelo é uma coisa linda. Na Cintia é muito estranho. Ele é mal feito, né? Mas eu perdoo o time do The Sims, porque foi aí uma das primeiras, se não a primeira expansão. Acho que foi a primeira expansão do jogo, né, gente? Então eles estavam melhorando os cabelos e tal. Tanto que hoje em dia não tem nem comparação os cabelos que eles fazem com lá no início do jogo, né? Não dá pra comparar, porque melhorou muito. E acho que seria muito legal se vocês me contassem aqui se vocês curtiram o vídeo, o que vocês mais gostaram, qual roupinha você mais gostou, qual cabelo você mais gostou. Me contem aqui nos comentários, que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo. Vamos conversar aí nos comentários, tá, pessoal? Nossa, a primeira roupa eu amei muito. Eu demorei muito pra escolher um cabelo pra ela. Gente, nossa, foi muito difícil, porque eu não tenho muito cabelo que tem esse ombret, sabe? Não tenho. E eu achei que eu tinha uns, mas não tinha. Se eu tenho, são dois, três. São muito poucos. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu achei que tinha, entrei no jogo achando que tinha e não tinha. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu demorei pra achar, mas achei. E, gente, sem condições essa primeira roupa. Eu acho que é muito Cynthia Bear, sim. Apesar de ser rosa e tal, eu acho que é muito Cynthia Bear. E gostei. O resto eu também sofri pra fazer, pessoal. Sério, sofri bastante. Tem sims que eu... É só... Só vai, sabe? Só vai. Só vai. Eu fiquei por 30 minutos reformando ela. 35 minutos, acho que foi. Foi mais que a Laura, que foi o meu recorde aí. A Laura era 32 minutos e ela foi o recorde da Laura. Porque eu demorei pra escolher as roupas, porque eu queria algo diferente. Descolado, com personalidade. Porém... Eu já falei pra vocês, né? Tem uns que eu consegui, outros looks não. Então, por favor, não venham encher o saco nos comentários. Que tem gente que não entende, sabe? Tem gente que tem dificuldade pra entender. Então, já vou avisando, tá, gente? Eu falo isso. Não é porque eu sou chata. É só porque é chato pra mim ter que lidar com essas situações. E cortando esses assuntos chatos, vocês viram aí o novo pacote? Fiz uma análise do trailer e simplesmente adorei. Não gostei muito dos lobisomens. Assim, não é que eu não gostei. Eu tô em dúvida, sabe? Eu gostei. Assim, o pacote parece que tá bem legal. Mas os lobisomens, eu acho que eles estão muito... Sei lá. O pessoal tá falando que parece muito furry. E realmente, parece muito... Não parece lobisomem. Parece um cachorro grande. Mas tudo bem, né, gente? A gameplay parece que vai ser muito legal. Tem muita coisa legal também. Não curti tanto os itens do CAS. Mas, como modo objeto lá, eu acho que tem bastante coisas legais. Mas, vamos esperar, né? Dia 16 vai lançar. E eu tô muito ansiosa. A gente vai fazer gameplay do novo pacote. Só não sei como. Talvez por lives. Talvez por gameplay. Eu não sei ainda, gente. Mas acho que vai ser por lives. Porque eu não tenho mais espaço pra vídeo, sabe? Eu não terminei ainda o desafio humano suficiente. Provavelmente vai ser por live, tá? Mas eu aviso vocês. Façam um post lá na aba comunidade, tá bom? Inclusive, gente. Nossa live domingo na Twitch. Se a minha internet permitir dessa vez. Vamos ter uma live na Twitch domingo. Então, eu espero vocês lá, beleza? Tem também o canal de lives aqui no YouTube. Que eu pego as lives lá da roxinha. E coloco aqui no YouTube. Pra vocês que não tem conta lá. Não querem assistir por lá. Então, eu deixo aqui no YouTube. O canal tá na descrição. Já tem seis episódios, se eu não me engano. Do Desafio do Legado Curto. E tá bem legal. Estamos aí na segunda geração. Outra coisa que poucos sabem também. Eu tenho um canal de shorts. Eu tô postando bastantinho lá. Voltei a postar. Eu postava. Parei. Mas voltei a postar. Tô postando novidades. Tô postando tudo. Casas, novidades, gente. Tudo. Curiosidades. Vou postar também. Tô me planejando. Eu vou começar a trazer mais conteúdos aí. Pras minhas redes sociais. No Insta, gente. Tô postando um monte de stories. Quase todos os dias. Assim, virei uma blogaira. Mentira, mas eu só posto coisa tosca. Mas, se vocês quiserem me seguir lá. Link na descrição. Também me segue no Twitter. Que tô quase todo dia lá, gente. Agora eu fiquei assim. Não sei. Antes eu não postava nada. Agora eu tô postando bastante. Até tô orgulhosa de mim. E vocês sabiam que o nome da Cynthia em inglês é Candy? Tipo doce, sabe? E eu amei. Parece fazer muito parte da personalidade dela. Talvez até um nome artístico, né? Como ela tem uma carreira de DJ. Eu gostei muito. Não sei por que em português não deixaram Candy. Eu acho que é super fácil Candy e Candy de falar, sabe? Super fácil de identificar. Porém, eles traduziram pra Cynthia, né? E agora, pensando, eu acho que elas têm uma descendência asiática, viu? O olhinho delas é mais puxado. E o nome da irmã dela é Yuki. Então, será que elas não têm uma descendência aí asiática? Talvez japonesa, né? Yuki eu acho que é um nome japonês. Algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque o olho dela realmente é puxadinho. Só que ela tem muito uma vibe, assim. Ela tem muito vibes de girls do UK, né? Do Reino Unido. Eu acho. Aquela sobrancelha que ela vem, gente, é muito garoto do Reino Unido. A maquiagem fortíssima. É muito o estilo das meninas do Reino Unido. O Hinderberg é essa mistura aí, né? Dos países da Europa. Então, eu achei bem legal. Não sei. Quando lançou lá, eu tive essa impressão. E, gente, pode me criticar. Quase sempre tô usando a mesma sobrancelha. Dessa vez, não usei a mesma com ela. Ela, mas quase usei. Acho que é do mesmo set essa sobrancelha. Que das que eu sempre uso, sabe? É do mesmo set. Ai, gente, pode criticar nisso. Não adianta. Eu tenho as minhas sobrancelhas favoritas. Que é aquelas lá. Eu acho, né? Como eu falei, a Candy linda. Mas uma coisa que me irrita é a cintura dela. Extremamente fina. Tipo assim, é um palito a cintura dela. O peito dela é lá no queixo, entendeu? Obviamente. E foi um homem aí da equipe do The Sims que fez essa menina. Porque, gente, o peito dela lá em cima. Tanto que eu abaixei um pouquinho. E ainda ficou bem lá em cima, né? E, não. Mas antes, eu... Não. Falta encostar no queixo. Se pudesse, encostava no queixo. E a cintura dela, nossa. Muito pequenininha. Aí eu aumentei, assim. Porque eu acho que não tava ficando legal com as roupas. Eu aumentei lá no início. Vocês iram, né? Então, eu decidi aumentar um pouquinho essas coisas. Que estavam me incomodando. É quase impossível, né? Ter essas características na nossa espécie, né? Só se a pessoa tirar uma costela. Colocar um silicone. Mas acho que nem com silicone o peito fica tão lá em cima quanto tava o da Cintia. Enfim, né? The Sims. Amo esse jogo. Amo. Critico. Critico. Mas eu amo. Vocês também, né? Tô certeza que vocês também. Não podem falar que a Bruna só critica o The Sims. Não, não, não. Eu critico. Mas eu amo. E quando é pra elogiar, eu elogio. Como eu fiz aí com o pacote dos lobisomens. Nossa, eu tava esquecendo de mencionar uma coisa muitíssimo importante. Gente, em alguns trajes eu esqueci de colocar o piercing. Mas depois que eu terminei o vídeo, eu coloquei, tá? Ai, gente, o problema de piercings. Se você tem um piercing, você não vai usar um piercing só em uma ocasião. Você vai usar em todos. Por que o The Sims não deixa os piercings nos detalhes de pele? Eu acho que seriam muito melhores pra eles ficarem aí no nariz e não ficarem saindo. Isso é muito chato. Eu acho que deveria colocar ou lá na pele inteira, em tatuagens, né? Ou em detalhes de pele. Espero que vocês tenham curtido a Cintia. Se vocês curtiram ela, por favor, não esqueçam de comentar aqui. Me ajuda muito, como eu falei. Vou dar coraçãozinho, conversar com todo mundo aí nos comentários. Também se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa like aí no vídeo, que também é muito importante. Entra lá no nosso servidor, no Discord, que o link está na descrição. E se quiser, também me segue nas redes sociais, que os links estão todos na descrição. Vou deixar a playlist pra vocês de transformações. Transformei várias sim já. Se você curte esses vídeos, vai lá na playlist. É isso aí, gente. Nos vemos amanhã e tchau!